Olá! Vamos fazer um resumo da aula do capítulo Evolução da Informática e Arquitetura Geral de Computadores, sintetizando alguns conceitos fundamentais para que possamos prosseguir nossos estudos a partir deste capítulo. Vamos lá? Um pouco de história. A história do computador começa pela necessidade do homem de contar. O uso dos dedos das mãos e de pedrinhas foi o primeiro método utilizado para se fazer cálculos. Com o passar do tempo, o homem construiu instrumentos para facilitar essa tarefa. O ábaco foi o primeiro instrumento de cálculo. Ele surgiu 2.000 anos antes de Cristo. Em 1642, Blaise Pascal construiu uma máquina de calcular, porém ela só realizava somas. Em 1694, Leibniz construiu a primeira máquina de calcular, que realizava as quatro operações básicas. Em 1830, Charles Babbage formulou muitas ideias do computador moderno. Seu projeto era uma máquina analítica, não só para executar as quatro operações, como também para armazenar dados na memória e imprimir resultados. Por esse projeto, ele é considerado o pai do computador. Em 1890, Herman Hollerich inventou uma máquina para utilizar cartão perfurado, que foi a primeira forma de armazenar dados. Em 1944, com a necessidade de se efetuar cálculos balísticos, a equipe do professor Eichen, da Universidade de Harvard, construiu o Mark I, o primeiro computador eletromecânico. Em 1946, surge o ENIAC, o primeiro computador eletrônico. Ele foi iniciado pela Universidade da Pensilvânia e desenvolvido em segredo pelo Departamento de Material de Guerra dos Exércitos dos Estados Unidos. Era constituído por 18 mil válvulas, 760 mil peças, 800 quilômetros de fios, pesava 30 toneladas e ocupava uma sala de 180 metros quadrados. Entre a invenção do ábaco e a criação do primeiro computador, passaram-se mais de 5 mil anos. Desde então, o ritmo de evolução nessa área da tecnologia vem se acelerando de tal modo que, em poucas décadas, já se apresenta a maior revolução no estilo de vida do ser humano de que se tem notícia. Essa velocidade desafia o profissional da área a um aprendizado contínuo. Para atender o exigente mercado de informática, o profissional precisa manter-se atualizado. A formação técnica, baseada em competências, permite a esse profissional o conhecimento necessário para ocupar as vagas desse mercado promissor. Além do conhecimento técnico, é importante saber pesquisar e analisar informações em diversas fontes convencionais e eletrônicas, dominar outro idioma como o inglês, trabalhar em equipe, saber expressar-se na forma escrita e oral. Sistema computacional. Conforme apresentado na figura, podemos notar que o sistema computacional está dividido em 4 partes. O hardware, composto pela CPU, unidade central de processamento, memória e dispositivos de entrada e saída. Programas aplicativos. Compõe os processadores de textos, planilhas, compiladores, jogos e navegadores. Sistema operacional. Controla e coordena o uso do hardware. E os usuários, que são as pessoas que utilizam o computador. Além dessas definições, é importante conhecermos as definições de hardware e software. Hardware é considerada a parte física do computador, disco rígido, memória e outros, ou seja, a parte que pode ser tocada. E software é representado pelos programas do computador, como por exemplo, os aplicativos. O sistema operacional é o software que faz a comunicação amigável e segura entre o hardware e as aplicações. E ainda fornece uma interface entre o computador e o usuário. Na figura, podemos observar que o sistema operacional é responsável pelo controle e funcionamento dos aplicativos e dos periféricos, como teclado, mouse, impressora, monitor e HD. Hoje em dia, podemos encontrar os sistemas operacionais em diversos dispositivos, como celulares, computadores pessoais, de bolso, automóveis, aviões, entre outros. Podemos perceber que eles podem assumir papéis diferentes aos mainframes, que executam tarefas diferentes dos sistemas feitos para computadores pessoais. Os computadores pessoais foram criados para executar tarefas em editores de textos, planilhas, jogos e outros. Os mainframes trabalham com um volume imenso de informações e processam os dados de maneira rápida. Conceitos sobre sistemas operacionais. Um sistema de computação é composto por uma CPU e vários controladores de dispositivos conectados por um barramento, proporcionando acesso à memória compartilhada. Observando a figura, podemos notar que cada dispositivo tem um controlador que envia os dados a serem executados pela CPU. Para organizar a execução dos controladores e assegurar o acesso ordenado à memória compartilhada, existe um controlador responsável para sincronizar o acesso à memória. Processador é um componente de hardware que executa um fluxo de instruções em linguagem de máquina. O processador é projetado para executar com eficiência um conjunto de instruções com finalidades especiais. Observe a figura que apresenta a funcionalidade de um processador. A unidade de busca de instrução é usada para carregar as instruções na memória de alta velocidade. A unidade de decodificação de instrução interpreta as instruções carregadas e envia para a unidade de execução. A unidade lógica e aritmética é responsável pela execução das operações básicas, como soma, subtração e comparações lógicas. Os registradores guardam os dados para uso imediato e são compostos por memórias ultra-rápidas. Caches armazenam uma cópia dos dados da memória principal, possibilitando o acesso rápido às informações. A interface de barramento permite a comunicação entre o processador e os dispositivos. Memória. Para um programa de computador ser executado, é importante estar na memória principal. Essa memória é conhecida como RAM, memória de acesso aleatório. Esse processo ocorre quando o usuário dá um clique duplo em um atalho de um programa ou em um arquivo executável. Dessa maneira, parte do programa será transportada da memória secundária para a memória principal, para ser executado pelo processador conforme visto anteriormente. Estrutura de armazenamento. Os discos magnéticos são conhecidos como um tipo de memória secundária dos computadores atuais. A figura apresenta os mecanismos de um disco magnético, composto por um cabeçote de leitura e gravação, fixado em um braço que percorre a superfície de cada bandeja, dividida em trilhas circulares, que, por sua vez, são subdivididas em setores. Periféricos de entrada e saída. São dispositivos utilizados para a comunicação entre o sistema computacional e os usuários. Esses dispositivos são divididos em três grupos, periféricos de entrada, de saída e mistos. Periféricos de entrada são aqueles que possibilitam ao usuário passar alguma informação para o computador, por exemplo, mouse, teclado, microfone, webcam, joystick. Periféricos de saída transmitem informação para o usuário, por exemplo, monitor, alto-falante, impressora. E os periféricos mistos, como você já deve ter imaginado, são aqueles que permitem enviar e receber informações. Exemplo, telas sensíveis ao toque, CDs, DVDs, pendrives, cartões de memória. Lembre-se, essa apresentação é apenas um resumo do tema e, portanto, não deve ser considerada como única fonte de estudo. Participe de todas as atividades propostas. Um abraço e até a próxima! Um abraço e um abraço e um abraço e um abraço.